O projeto Estado aqui no Pará se dedicou a entender a dinâmica do desenvolvimento no Estado a partir da nossa história recente, quer dizer, pegando desde o processo da borracha, passando pelo ciclo do ouro, até pelo ciclo dos grandes projetos. E esse momento agora em que o Estado do Pará contribui com 30% do saldo da balança comercial mineral do país e tem grandes investimentos previstos na ordem de 130 bilhões. E o Pará precisa compor o seu papel a nível nacional. E esse estudo, então, levanta esses dados e alguns dados já são interessantes. Então, apesar da economia mineral ser muito importante, ter um destaque até a nível global, a área de serviço e comércio representa 52% do PIB paraense. Então, é preciso que a gente faça uma articulação entre a matriz em sumo produto, de tudo aquilo que nós temos de potencialidade de produção, mas também com a matriz de demanda. Porque é traduzindo produção em demanda que nós vamos constituir um desenvolvimento onde a riqueza seja qualidade de vida. Nós temos uma balança comercial que mostra bem isso. Nós temos hoje em torno de 12 bilhões de saldo de balança comercial anual, onde 14 bilhões são para exportação e nós temos menos de 2 bilhões de consumo em importação. Então, nós precisamos fazer com que a matriz da demanda local também ocupe um espaço importante para promover uma economia local com autonomia, com força, que faça com que este desenvolvimento seja mais equilibrado e possa contribuir ainda mais com a matriz nacional de desenvolvimento. Outro ponto que também o estudo revela é a necessidade de se dirigir para políticas econômicas para produções regionais. Por exemplo, o Pará é o maior produtor nacional de mandioca, mas é o segundo maior produtor de farinha. Com toda a nossa cultura, com todo o nosso apelo aos superprodutos da mandioca, nós precisamos ter uma política. Nós precisamos ter infraestrutura, nós precisamos ter financiamento, nós precisamos ter assistência técnica para a fruticultura regional, o cupuaçu, o bacuri, o açaí, e fazer com que essa economia aproveite e potencialize a cultura produtiva local. Porque o nosso caboclo já sabe fazer o açaí, já sabe cultivar o bacuri, já sabe cultivar a mandioca. Então, com um aporte de capital social relativamente pequeno, nós podemos fazer com que essa economia viseje, ganhe o seu espaço e equilibre mais a economia do Estado em relação aos grandes projetos, fazendo com que a formação bruta de capital local se torne cada vez mais importante. Então, os estudos já mostram para esse caminho e fazendo com que o Pará possa contribuir cada vez de maneira mais sólida e sustentável para a matriz nacional. Legenda Adriana Zanotto